IBGE Atualiza Quadro Geográfico para Estatísticas em Plataforma Interativa Notícia de 27 de setembro de 2022 Resumo, IBGE divulga a segunda edição do Quadro Geográfico de Referência para Produção, Análise e Disseminação de Estatísticas O produto reúne fichas técnicas e mapas temáticos de recortes territoriais legais e institucionais do país O quadro também pode ser acessado na Plataforma Geográfica Interativa, que permite consultar informações sobre os recortes e seus mapas interativos IBGE atualiza hoje o Quadro Geográfico de Referência para Produção, Análise e Disseminação de Estatísticas Que reúne fichas técnicas e mapas temáticos de recortes territoriais do país A primeira edição foi feita em 2019 Segundo Maurício Gonçalves e Silva, geógrafo do IBGE O objetivo principal do Quadro Geográfico é fornecer aos usuários um referencial espacial coerente para acesso, visualização, análise e compreensão das estatísticas oficiais do Brasil De forma comparável e espacialmente integrada Com a inserção da segunda edição do Quadro Geográfico na Plataforma Geográfica Interativa É possível consultar as informações na forma de mapas interativos Adicionando outras camadas de interesse, baixando os recortes e consultando seus metadados Diz a gerente de integração, Aline Lopes Coelho Para cada recorte geográfico do quadro são apresentadas informações como o ciclo de atualização e a última atualização O quantitativo de unidades e dos municípios relacionados A publicação, legislação de referência e a data da próxima divulgação O produto é composto por dois grandes grupos Nos recortes territoriais legais publicados pelo IBGE estão incluídas A divisão política administrativa, grande região, estado, distrito federal, município, distrito, subdistrito e bairro Divisão regional, recorte metropolitano, categoria metropolitana, subcategoria metropolitana, aglomeração urbana, amazônia legal, área de atuação do Sudene, semiárido, mato piba, municípios costeiros, municípios defrontantes com o mar e municípios da faixa de fronteira E as tipologias geográficas, área urbana, área rural e terra indígena Já os recortes territoriais e institucionais do IBGE são divididos em Unidade de coleta e divulgação de pesquisa Setor censitário Área de ponderação Área de divulgação da amostra para aglomerado subanormal Grátis de referência estatística Face e endereço Tipologias geográficas Área urbana de alta densidade de edificações Área urbana de baixa densidade de edificações Área rural Excluindo aglomerados Núcleo urbano Aglomerado subnormal Aglomerado rural Aldeia indígena Agrovila do projeto de assentamento Demais tipos de setores censitários Arranjo populacional Concentração urbana E hierarquia urbana Divisão regional Região geográfica Mesorregião e microregiões geográficas Divisão urbano-regional E região rural E recorte específico Bioma Aqui nós temos o quadro geográfico Com as categorias O quadro geográfico também permite Recuperar versões anteriores De alguns recortes O que ajuda a compreender O processo de evolução deles Então Para acessar Você pode acessar O livro PDF E webmapo Então O livro A gente clica aqui no link Vai abrir aqui Então você pode vir aqui Acesso ao produto Se a gente clicar aqui Eu vou clicar em uma guia nova Ele vai abrir A versão do webmapo Que é o PGI Então aqui você consegue ver Analisar por aqui Então por exemplo Apresentação Tá vendo Você pode baixar Então por exemplo Recortes legais publicados no Brasil Tá vendo Se você clicar aqui Por exemplo Eu quero saber distrito Então ele vai explicar O que é o distrito A geocodificação dele Os exemplos Então por exemplo Eu tenho aqui Subdistrito Tá vendo Outras referências Por exemplo Tipologias geográficas Área urbana Tá Então aqui Aí se a gente clicar aqui Na publicação Se eu clicar aqui Nesse símbolo Ele vai para a parte de mapa Tá Então se eu clicar aqui Olha que interessante Aí a gente consegue navegar aqui Como é que funciona Por exemplo Eu quero saber Por exemplo Visualizar os setores sensitários Eu venho aqui em camadas Adicionar camadas Aí aqui Eu posso Eu posso vir aqui Nas abas Recortes legais Tá vendo Divisão política administrativa Tá vendo Tem grande região Estado Então por exemplo Eu quero ver os municípios Clico aqui Clico aqui E aqui Eu posso colocar Adicionar camadas Ele vai pintar Se eu vir aqui em camadas Limites Se eu clicar no olhinho Ele esconde Posso deletar Municípios aqui Por exemplo Eu posso colocar Opacidade transparência Tá certo E se eu colocar Essa opção de deslizar Ele vai dividir a tela em duas Uma sem nada E a outra Com a camada Então Por exemplo Se eu clicar aqui Por exemplo Aqui Ele vai dar para mim As informações Então no caso aqui Limite de UF São Paulo Seria os atributos E aqui o município São Paulo Tá Então vou fechar Então vamos supor Se eu quiser baixar a camada Então por exemplo Eu vou deletar aqui E aí por exemplo Eu quero pegar outra camada base Quero adicionar Recortes institucionais Então por exemplo Eu quero vir aqui Tipologia Eu quero por exemplo Baixar o arranjo populacional Arranjo populacional Clico aqui Limites eu não preciso Adicionar Olha lá Então aqui a gente tem Por exemplo Se eu quiser baixar esses arranjos Eu venho aqui na aba camadas Venho aqui em arranjos populacionais E clico em salvar camada Aí no caso Eu vou baixar o shapefile Ele vai Passar downloads Então pessoal Terminou aqui de baixar Então Venho aqui na pasta Downloads Eu vou extrair Tá certo No caso aqui eu estou usando o QGIS Eu vou abrir a pasta Dos aglomerados urbanos E vou arrastar aqui o arquivo Shapefile para dentro Então Ele tem aqui as informações Se eu clicar aqui no botão de identificar feições Esse carinha aqui E clicar Ele vai dar as informações Para mim Tá Tá certo Então aqui no caso de São Paulo Baixada Santista E por aí vai Voltando aqui no No portal Então aqui terminou Você também consegue copiar o link Tá bom E você também consegue fazer outras opções Como por exemplo Colocar as toponímias Que seriam por exemplo O nome dos municípios Dos bairros Conforme você vai dando o zoom Tá certo Eu vou tirar aqui então Os arranjos populacionais Projeto Você consegue salvar e abrir um projeto Colocar a grade Que seria latitude e longitude Tá bom Aqui mais Aproxima Menos Afasta Aqui a barra de escala Você também pode procurar aqui Por exemplo Alguma coisa do tipo Por exemplo No IBGE São Paulo Por exemplo Município Aqui é o São Paulo SP Ele vai jogar Ou você pode procurar por um endereço Se você ver aqui no SM Por exemplo aqui Avenida Paulista Ele vai jogar aqui Caso você queira consultar o livro Você vem aqui em publicações Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Quadro geográfico Vai abrir aqui Clica no download Ele vai abrir aqui O livro Mostrando todas as informações Do quadro geográfico Ou você também pode simplesmente Clicar aqui E ele volta Tá bom Então É bem interessante Para a gente consultar aqui Os limites Administrativos E também fazer o download Até aí Espero que tenham gostado E até a próxima Tchau 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 Tchau